A abertura da quarta e última prestação das transferências sociais monetárias teve lugar na comuna do Nhuca, município de Bucuzau. Aumenta lá mais catana, mais ou mais semente. Em vez de ser só um hectare, agora planta já dois. Não é assim? É, é. Na próxima vez, desse dois também, depois é três, depois é quatro. Quando demos conta, já temos 10, 20 hectares. Para os municípios de Bucuzau e Belize, o Cuenda cadastrou mais de 5 mil pessoas. É dinheiro para multiplicar e sustentar a minha família. Agradeço muito ao governo porque veio mudar a nossa vida. Para além dos dinheiros do Cuenda, o Executivo tem também em curso o programa de inclusão produtiva. Cooperativas de camponeses e de mototaxistas receberam inputs agrícolas e motos de três e duas rodas. Andar com cuidado, para que a partir deste meio, a partir deste equipamento, possas sustentar a tua família, mas para que possas chegar a casa todos os dias com saúde, seguro. Com o dinheiro do Cuenda e meios de agrícolas, as mulheres camponesas multiplicam a produção e a criatividade em utensílios e artefatos domésticos. Plantamos banana, mandioca, batata, mas tudo tem estado a apodrecer na mata por falta de carbo. Exatamente. Então, mamã, a partir de hoje, podes aumentar a produção. Hoje, como já tens esse meio de transporte, já consegues aumentar a produção. Já não se estraga no interior, porque agora já vamos conseguir transportar. Para as duas municipalidades, mais de 140 milhões de coenzas foram gastos. 5.060 famílias entre vulneráveis e idosos foram cadastradas, das quais cerca de 90% foram validados e potenciadas em valores monetários através das transferências sociais monetárias. Ficamos satisfeitos quando verificamos que os resultados do Cuenda estão a ter um impacto positivo nas nossas vidas. A partir deste apoio que vamos recebendo a cada três meses, as nossas famílias estão a conseguir abrir os seus pequenos negócios, melhorar também as nossas residências. Temos estado a verificar com satisfação que as nossas mamães têm estado a aumentar as suas áreas de cultivo, aquelas que têm a agricultura como seu negócio principal, graças a este apoio proveniente do programa Cuenda. O programa de inclusão produtiva nos municípios de Bucuzá e Belize, em Cabinda, já beneficiou até o momento 193 cidadãos. O programa de inclusão e Belize, em Cabinda,